Música Estamos de volta, eu não quero mais repetir aquela frase Estamos de volta com mais um vídeo E hoje pessoal, estamos aqui para agradecer Primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo O dono do mundo, o dono de tudo E agradecer a todos vocês Que se inscreveram no nosso canal E tiveram um saco de nos assistir Durante esse ano todinho Tiveram paciência de ver nossos vídeos O que está acontecendo no nosso canal Hoje o cenário está mais bonito Hoje o cenário está bonito Cenário legal Esse aqui é o cenário na casa do meu irmão Na casa do meu irmão E hoje nós estamos gravando Porque nós estamos nascer do Natal E eu quero aqui, nesse momento Agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal E se você não se inscreveu, eu também não vou dizer aquela frase Se inscreva, porque fique à vontade Ok? Se você não se inscreveu, fique à vontade Fique à vontade Porque, afinal de contas, você é livre, né? Não é verdade? Eu quero agradecer a todos que se inscreveram Agradecer a todos que nos assistiram E desejar a todos um Feliz Natal E um próspero ano novo Por quê? Porque é fácil imagem A gente está postando aí nossos vídeos Jogando aí no Youtube E você só nos assistindo E eu digo para vocês, galera Vai ser o dia hoje Pensando em gravar um vídeo De agradecimento E o momento é esse Ok? É na hora do aniversário Do Dono do Mundo J.C. Que J.C. Vos abençoe e vos guarde Jesus Cristo, Todo-Poderoso Porque é assim Nós sabemos que a nossa vida Afinal de contas Quem rege é nosso Senhor Jesus Cristo Então não adianta Não vim para aqui Eu vim daqui, aliás Não sou daqui E nem vim para ficar Estamos aqui de passagem Nada trouxe Nada vou levar Tenho certeza também Você também não Eu gostaria de pedir a você Hoje, no Natal Que seja mais humilde Com os mecânicos Eu quero falar de humildade Por quê? Eu estou falando de humildade, pessoal Você que é mecânico Ok? Você que é mecânico Procura ser um de mais Com os outros mecânicos, cara Mecânico tem que trabalhar unido Pedindo explicação a outro Pedindo um pé de explicação Trocando ideias Essa é a vida Que a gente deve viver Afinal, como eu já falei Nem somos daqui Nem viemos para ficar Nada trouxemos Nada vamos levar Seja mais o que eu quero fazer aqui O pessoal está reclamando Que eu sou repetitivo demais Fique dizendo Nada trouxemos Nada vamos levar Porque nós não somos daqui Devemos para ficar Pelo amor de Deus Eu só reclamo demais comigo E se você é um dos que reclamam comigo Homem, Deus te abençoe Mas não esquenta a cabeça não Como eu já falei Eu sou repetitivo Mecânico Mecânico De saudade Daquela saudade que a gente tem aí A gente é criança Mas é isso aí Na verdade O vídeo é de agradecimento Como eu já falei Vou repetir de novo Para você ficar Obrigado a todos Tenham um Feliz Natal E um próspero enouro E que J.C. Nos abençoe e nos vá Amém? Feliz Natal! Se inscreva no canal só hoje